Nesta quarta-feira, dia 19, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos, jogo do bicho e outras modalidades de jogo de azar. A votação foi acirrada, com 14 senadores a favor e 12 contra. Votaram sim 14 senadores, não 12 senadores. Está aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. Com a aprovação da Câmara dos Deputados em 2022, o próximo passo é a análise pelo plenário do Senado antes de seguir para a sanção presidencial. O Congresso Nacional debate essa proposta há mais de três décadas, enfrentando resistência principalmente da bancada evangélica e de setores conservadores. Inscreva-se no canal do Portal Wine YouTube e siga o Jornal Estado de Minas nas redes sociais.